Esse homem ao chão foi agredido pela própria mulher com golpes de faca, na noite de ontem em Nova Mutum. De acordo com informações, a mulher teria sido agredida pelo companheiro. Para se defender, acabou pegando uma faca e desferiu alguns golpes contra ele na região da cabeça e também no tórax. O corpo de bombeiros atendeu a vítima, que estava caída na Avenida dos Pavões. Fomos acionados, os populares chegaram a presenciar a agressão, ligaram para a gente o 93, deslocamos lá. Ao chegar ao local, verificamos que o rapaz que foi agredido estava deitado ao solo, com ferimento na cabeça e ferimento também na região do tórax. Foi realizado os procedimentos de APH, contenção de hemorragia e encaminhado para o Hospital Ilda. Possivelmente, houve a questão da injeção de bebida alcoólica, pelo mesmo, devido ao odor que ele estava apresentando, mas foi encaminhado estável. A mulher tem várias passagens por problemas com o uso de drogas e já tentou contra a vida do parceiro outras vezes. Bastante alterada, ela foi encaminhada para a delegacia. Segundo o relatório policial, a mulher realmente tinha ingerido bebida alcoólica, aparentava estar em estado de brinaguez. E pelo que a gente consegue falar, todas as ocorrências que tivemos no final de semana foram de pessoas que ingeriram bebida alcoólica e se envolveu em alguma ocorrência policial. E aí